Como meditar em meio ao caos, é possível? Interessante essa pergunta Total, eu tenho um vídeo que eu fiz no meio da furdão de Florianópolis Eu escolhi o lugar bem mais que passava gente Então abre a... fecha a sinaleira e abre a galera que vem dos ônibus Lá no centro, no frente do escamelô, vocês estão ligados? Não, mas imagino como seja E daí cara, vi uma leva de pessoas, eu sentei ali num papelãozinho assim Teve uma meditar, comecei a... cara, só focar na respiração, véi E aí, o que acontece? O que eu via? Eu via a mente, a minha mente estava preocupada com o seguinte Alguém vai me chutar Eu pensava assim, alguém vai me chutar Eu tinha uma equipe, né? Eu tinha quatro pessoas disfarçadas, tipo um drone lá em cima que a gente estava filmando Mas eu fiquei dez minutos em cada lugar E eu via isso, via a mente querendo, digamos, na sobrevivência Sai daí porque alguém vai te chutar Essa era a primeira preocupação Essa era a minha maior preocupação Não a primeira, mas a maior Então, isso a minha mente jogava e eu falava Véi, vai acontecer o que tiver que acontecer Eu vou ficar aqui e não vou sair Se chutar, chutou Se chutar, chutou, é isso aí E a vergonha? Tinha também? Tinha Tava lá, presente também Era medo de ser chutado, vergonha e quer mais? Tinha mais alguma coisa? Ou eram essas duas primordiais? Se estavam pegando, se estavam filmando certo também Se a galera estava pegando os ângulos, entendeu? Tinha isso também Mas era por aí, cara Só que, tipo assim, é como se... Tu está lá no teu espaço Tu está no teu espaço, está respirando Prestando atenção Imagina, a tua atenção física está na respiração E a psicológica está em uma contagem Em algum pensamento que tu está ali E aí, eu naquele momento E aí surgiam os outros pensamentos Então, eu podia pensar na contagem, certo? Ou eu podia pensar que iam me chutar Só que o me chutar tem uma conotação emocional forte Tem um negócio emocional ali Porque, porra, é machucar, me roubarem Então, tinha essa conotação Vai da tua skill mesmo Tua habilidade, do teu treino Em dizer não, velho Não vou acreditar nisso que tu está falando É tipo um amigo que está te falando Mano, vão te roubar, vão te chutar E tu dizer, mano, foda-se Não vou acreditar em ti E vou viver a experiência Então, a mente é assim A mente sempre vai estar tocando um monte de coisa pra ti Se tu for acreditar em tudo que ela fala É onde a gente se fode E como é que foi? Foi de boa? Foi de boa Na real, não foi de boa Foi incrível Porque a hora que eu estava, tipo Passando Passou de cinco minutos, cara Começou a dar um êxtase Que não dava normalmente Entendeu? Provavelmente por causa da pressão Então, nos meus treinamentos Eu faço uns treinamentos que sim Eles são um pouco diferentes Tu conheces o Vila Aventura? Lá em Viamão? Já ouvi falar Resort, que ele que a seleção brasileira fica Ah, isso Isso Então, eu fiz um evento que era lá E eu levava os caras De lá pro Gasper Parque Gasper Em Bento Gonçalves Que é o maior bungee jumping do Brasil Era da América Latina também Então, mano Eu fazia um evento Que era fundamentado em vencer os medos E o final era tu passar por um parque de aventuras inteiro Com tirolesa Escalada Um monte de coisa Rapel E aí, o bungee jumping Então, era muito legal assim De fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas tu preparava Era num dia tudo isso? Ou era vários dias? Não, era três dias Primeiro dia, então, era tudo uma preparação, né? Alguns palestras e tal No segundo dia era o parque No terceiro dia era Digamos, uma conscientização do que rolou, assim E o que as pessoas relatam? Nossa Em sua maioria Breakthroughs, tá ligado? Tipo, rompimento mesmo de limitações O bungee jumping O que que muda Como a pessoa encara o bungee jumping Depois de tudo isso? Imagina que A mente Tu vai estar prestes a saltar Já saltou? Não Nem de avião? Nada Tá Então, imagina Tu tá prestes a saltar Aí é onde a mente começa Criar um monte de desculpas De narrativas De porquê Tu não deveria saltar Mas tá todo mundo saltando É a proposta do negócio Tu se sente compelido Meio que até a fazer E a vencer aquela limitação Só que Chega um momento, cara Que tu tem que dizer pra mente Véi, para Eu chamo Para Para a Neura Para a Neura Não dá em mim, cara Tinha propaganda Que ela anda Lembra disso? Tinha propaganda Que o nome da personagem Era Neura Que era uma mulher Que limpava a casa Ah, sim, sim, sim Só que tinha o fantasma dela Que ficava lá E ela falava Para a Neura Lembra disso? Boa, é verdade É isso aí Cara, chega um momento Onde tu vai escolher Que ou tu vai fazer Ou tu vai discutir com a mente E aí tu começa a entender Que não adianta discutir É a mesma coisa assim Imagina que tu tá fazendo Uma entrevista com alguém, cara E daí de repente Tu quer Jogar o cara pra um assunto Se ele entra no assunto Pronto, tá no assunto Se ele escolhe não falar Dizer não sei Ele já não tá no assunto Então, se tu discute com a mente Tu tá no assunto Tu entra cada vez mais fundo no assunto Então, tu ficar discutindo Ela começa a te dar teorias Do que pode acontecer Será que alguém já morreu? Quando vocês já morreram? Será que não tem como chegar ali embaixo? E se eu for a exceção? Mano, minha cabeça passava tudo isso Entendeu? Inclusive com paraquedas Eu tenho uma gravação, cara Quando eu fui saltar de paraquedas A primeira vez Que eu tava cagado Tava pra ver na minha cara Botando a roupa Assim, muito engraçado A cara do medo Sabe? Mas justamente pra Me desafiar a vencer esse medo Pra não deixar isso Me travar na vida Música Vamos lá. Vamos lá.